Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui ressaltar que recentemente o eminente ministro da economia afirmou que iria aumentar a tributação da cachaça em nosso país. Como legítimo representante do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, nós gostaríamos de dizer que o aumento na tributação da cachaça em nosso país representa um prejuízo enorme, especialmente para os produtores artesanais de cachaça. A tributação do IPI já chega a aproximadamente 25%. Qualquer iniciativa que ultrapasse esses 25% representa completamente o fechamento de toda uma cadeia produtiva. Sabemos que há realmente uma situação difícil em nosso país, mas tributar a cachaça gerando maiores desigualdades regionais é algo extremamente prejudicial para o norte de Minas e para o Vale do Jequitinhonha. Por esse motivo fica o nosso discurso diretamente direcionado ao eminente ministro da economia Paulo Guedes para que não aumente o tributo das cachaças, especialmente as cachaças artesanais de nosso país. Obrigado.